Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. Antes da pergunta dela, deixa eu falar para você da empresa que é parceira aqui do canal Ponto de Vista, que é uma empresa aqui de dois córregos, que é a Coala. Há 30 anos a Coala oferece soluções de limpeza e proporciona bem-estar às famílias brasileiras. Com uma linha completa de aromatizantes de ambiente, a marca Coala ultrapassa gerações com produtos concentrados e de qualidade. Essa daqui é a linha spray. Você destampa aqui, vai espirrando aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Quando eu lavo o carro, depois, lá dentro do carro, eu dou uma espirradinha, por exemplo, no painel, nos bancos, uma espirradinha, bem pouquinho, porque ele é concentrado, então ele já faz toda a diferença. Você vai ver o cheiro, esse daqui é o de bambu, é maravilhoso. Os produtos Coala estão disponíveis nas prateleiras dos melhores supermercados de todo o Brasil. Coala, o verdadeiro aromatizante da família brasileira? E vamos então à pergunta de hoje. Pergunta dela, que diz assim, Oi André, eu namoro, mas sinto que com ela nunca vou ter conversas interessantes ou profundas. São sempre coisas como, o que você fez hoje? O que vamos fazer final de semana? Nossa, o dia que nos conhecemos foi bom, etc. E eu queria me envolver nos papos mais filosofia sobre a vida, teoria, crítica social, ou até sentimentos ou frustrações das pessoas e outras coisas. Diante disso, eu sempre tenho aquela expectativa de encontrar alguém para ter aquela conexão, sabe? Não em sentido romântico, mas acabo me sentindo entediada e sozinha nisso. Você acha que estou errada por pensar assim? O que devo fazer? Minha querida, Não tem como eu falar que você está errada de pensar desse jeito. Se isso é uma coisa sua. Errado estaria você ir contra uma coisa que é sua. Então, você gosta e gostaria de ter esse tipo de conversas, né? Esse tipo de papo, então, filosofia sobre a vida. O que mais? Teoria, crítica social, ou até mesmo sentimentos e frustrações das pessoas. Então, falar sobre o comportamento humano e tal. Olha, às vezes, por isso que eu digo, às vezes as pessoas fazem imagens equivocadas. Você sabe que tem muita gente que acha que eu, por exemplo, No meu dia a dia, como aqui eu pego um tema e fico 20 minutos falando sobre ele, A pessoa acha que eu sou muito tagarela, que eu sou muito falante. Então, nossa, o que não falta é assunto, né? Meu bem, se você me visse no meu dia a dia, eu sou mudo. Mudo. Eu não sou uma pessoa que começa e puxa papo e vem um papo atrás do outro. Assim como tem pessoas que acham que, então, tipo, sair comigo, Nossa, André, porque eu adoraria ser seu amigo, sentar com você. Você deve falar tanta coisa, né? A gente deve aprender tanta coisa. Olha, A não ser que a pessoa me pergunte. Caso contrário, quando eu saio, eu quero falar de tudo. Menos de filosofia, menos de comportamento. Ai, André, que horror. Gente, eu faço isso todo dia. O dia inteiro. Quando eu saio, eu quero falar de futilidade. Eu não quero ficar falando sobre comportamento, entendeu? Por que a pessoa faz isso, o que é insegurança. A pessoa se ciumenta por causa disso, a pessoa se ciumenta por causa disso. Pelo amor de Deus, eu vou achar que eu estou trabalhando em pleno restaurante. Entende? Se eu estiver namorando, se eu estiver ali naquela coisinha, Ai, que delícia. Tá dando uns pega dentro do carro, depois fica lá deitado, entendeu? Conversando. Eu não vou querer ficar falando sobre ciúmes, sobre... Eu não quero isso. Pode falar sobre qualquer coisa, entendeu? Pode falar do Big Brother, não tem problema. Então, quer dizer, agora, estou te dando um exemplo. Porque, por exemplo, a pessoa acha que se ela se envolvesse comigo, ela teria isso. E não vai ter. Agora, se é o que você busca, então não tem como eu falar, Ai, eu estou errada de ter esse tipo de pensamento. Por exemplo, eu não acho errado eu ter esse tipo de pensamento. Não, quando eu quero sair, cara, eu não quero ficar falando sobre isso. Eu não quero ficar discutindo filosofia. Eu não quero ficar... Eu não quero, velho. Eu não quero. Eu quero sair para relaxar. Eu quero esprecer. Eu quero dar risada. Eu quero falar de coisa tonta. Sabe? De coisa nada a ver. Falar besteira. Agora, você é o inverso. É quando você quer sair, você quer ter alguém, por exemplo, que você está namorando, que você possa ter esse tipo de diálogo. Sabe? Uma coisa mais profunda. Uma coisa mais... Então, são questões do que a gente prioriza. Então, não tem certo e errado. Tem o que me satisfaz e o que não me satisfaz. É isso que a gente tem que entender. Aqui não se trata de uma coisa certa e errada. Tem coisas que me satisfazem e outras que não. Então, por exemplo, esse relacionamento não está me satisfazendo. Não porque não tem química, mas porque esse tipo de abordagem, esse tipo de comportamento, esse tipo de postura, de atitude com a outra pessoa, de diálogo, o que vai caracterizar, então, sabe, o companheirismo vai nos afinar e vai nos trazer mais afinidade. Isso não tem. Eu queria outro tipo de conversa. E isso não me agrada. Pelo contrário, isso me frustra. Então... Só que você tem que ter consciência também que, nos dias de hoje, não é fácil encontrar alguém assim. Certo? Então, você tem que ter consciência disso também. Não é fácil encontrar alguém que, no final de semana, queira ficar falando sobre filosofia de vida, comportamento, teoria, crítica social. É difícil. Agora, não é porque é difícil que a gente também vai se boicotar. Então, tipo, eu tenho que aguentar porque não vai ter alguém assim. Então, eu aguento você mesmo e, tipo, tá bom. Mesmo que isso não me satisfaça, eu me sujeito a isso. Então, não é porque é difícil que a gente não possa seguir o nosso coração, seguir o que a gente quer, seguir, sabe, em busca de encontrar alguém que tenha esse mesmo perfil. Certo? Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, seu Facebook. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Se você curtiu, dá o seu joinha.